Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Henrique Souza e no vídeo de hoje, estamos aqui entrevistando... O nosso convidado é simplesmente um dos maiores delegados do Curitiba, foi professor de Direito Penal pela PEARP, sócio-gerente da Mega Flash e ele de tudo é o Galão! Ai que delícia! Delegado Tito Marquelo! Tudo bem pessoal? Como é que vocês estão? Aqui é o delegado Xerifão, vamos bater um papo. Não sei se vai ser um papo bom, né? E conversar com humorista sempre tem piada, mas olha lá rapaz, eu estou armado aqui. Que desgraça, misericórdia! De acordo com a piada vai ser o tamanho da prisão pessoal. Deus te vem! É brincadeira, é só um bate-papo, bem tranquilo. Você achou que eu ia dar aula? Como é que era dar aula? Aham, eu não dava aula, quem dava aula é você. Eu ministrava aula. Aham, como é que funciona ministrar aula? Ah, eu tinha meus alunos da universidade, da FEARP, da UNC. Eu sou professor de escola de polícia civil. Agora dar aula é outra coisa. Eu ministro aula. Vamos dar assim, para tirar aluno da sala, como era direto para a cela? Então pessoal, o que vocês acham? Como que funciona a aula com o delegado? Se alguém não se comportar vai preso, será? Será que sai algemado? Acho que não, né? Não, não, não! Então, o pessoal da escola de polícia é muito comportado, muito dedicado. Nossa, é bem difícil tirar alunos da sala mesmo. Bem difícil, né? São todos policiais, já imaginou? Você sai da sala, não! Quem sai da sala é você! Aí já puxa, já vem com outro armado, aham! Brincadeira pessoal, nada disso aqui. É o ambiente de casa, de sala de aula, de aquisição de cultura. Mas fica engraçado mesmo, né? Imagina se o senhor fosse professor de filosofia, que eu tenho que ter livro de filosofia, só que em colégio público. E aí tem que ter um pouquinho de mais paciência, né? Ah, sem dúvida alguma, né? Porque existe essa questão vinculada aos alunos e a paciência tem que ter em qualquer lugar, né? Tem que ter paciência na minha atividade, por exemplo, eu agora fazendo um exercício de paciência contigo aqui. O professor tem que ter muita paciência na sala de aula, sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque o aluno está às vezes, ele trabalhou o dia inteiro, ele está cansado, ele tem dificuldade de entender aquela matéria. Então o trabalho do professor é ter calma, tranquilidade para poder passar a matéria. Mas com você não é assim não, rapaz, tá? Não vai ter paciência não aqui, ó. O tempo está terminando, ó. Tá bom. E como que começou o interesse em direito civil? Em ser delegado? É direito penal, rapaz. Você parece burro? Ei, mas é burro! Direito civil... Qual é a diferença? Direito civil... Existe direito público e direito privado, né? Direito penal... Direito penal diz respeito ao direito público, direito civil e direito privado. O que eu posso fazer na minha casa, o que eu posso fazer na rua? Em relação ao direito público, há interesse do Estado em dirimir questões e resolver problemas. O que eu faço através do direito penal através da polícia. No direito civil, ele diz respeito a questões privadas, particulares, entre partes iguais. Mas o Estado, em regra, não participa. Então, se você quer vender tua casa, não quer vender tua casa, se você bateu teu carro ou não bateu teu carro, é uma particular. Você pode perdoar o cara que você bateu teu carro ou você pode dar um carro novo pra ele. Porque você pode acertar por um valor hífero, não interessa pro Estado. Isso diz respeito a pressão particular. Já no interesse público, esses são os crimes previstos no Código Penal, por exemplo. Em regra, as crimes de ação penal, tudo que é incondicionada, pouco importa a opinião da vítima. Importante pra fins de perseguição penal. Mas pra fins de perdão, pra fins de pena, a vítima não pode perdoar. Porque é um interesse do Estado em punir. Quando o senhor era criança, você já chegou a brincar de polícia ladrão? Sempre eu brinquei de polícia ladrão. Eu queria ser policial desde pequenininho. Ah, eu ia perguntar pra você. Em algum momento você foi bandido? Jamais. Eu gostava de ser policial e prender os bandidos. Meus amigos diziam, ah, vamos brincar de polícia bandido e eu vou ser policial. Eu dizia, não, 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 não. Eu vou ser sempre policial. Então eu era policial, já brincava com um revólverzinho. Meu papai já me dava revólver, pistola. Minha primeira arma que eu vim com 18 anos de idade. Tem uma revólver, tem um de guardado. Naquela época eu já podia, como é que era? Tinha uma legislação diferente. Ele tinha porta, inclusive, que era a transmissão do delegado de polícia estadual. Aqui na delegacia de armas e munições. Aqueles senhores do interior tinham 22 também. Que 22? 38, 357, 44, 12. O Vazaropi tinha aquela espingarda lá com o cano virado lá pra... Uma da viada curva. Verdade. Tinha tudo, tinha tudo. Aquele tempo podia tudo. Agora já não pode mais nada, viu? Sabe quem pode tudo hoje? Os bandidos. Bandido, o pessoal não precisa de porta, não precisa de registro. Vai na rua, compra arma, mata o cidadão. Agora pro cidadão tem um monte de exigência pra ter porta e arma, isso que eu não entendo. Pra ter porta e arma tem que ter mais de 25 anos, ausência de antecedentes. Psicotécnico. Eu já não passaria. Não passaria com o cidadão agora. Sem chance. Então, eu digo, vai casar com alguém, casa alguém que é caque, alguém que é atirador, que tem porta e arma, que já tem psicotécnico, tem curso, não tem antecedentes criminais. Que vai ter teste de tiro, né? Vai já fazer teste de tiro, isso aí. É um bom pensamento. Agora, você Henrique, pelo amor de Deus, você não passava no psicotécnico, já ficava lá. Babando, pessoal, babando. Qual foi a abordagem policial que vocês tiveram que segurar risado, que foi engraçado, ou o acusado teve uma reação inesperada? Ah, nós sempre trabalhamos com reações inesperadas, né? Mas eu vou contar uma coisa bem rápida pra vocês. Uma vez eu prendi um rapaz por tráfico de drogas, a mãe que tava chorando, 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 desesperada, né? E até querendo comprar o delegado, já falei, olha, não tem acerto, não tem acordo, nada disso. Aí, só pra ir embora da minha mesa, eu falei, ó, fique tranquilo, a nossa legislação é bem branda. Amanhã, depois, teu filho tá na rua, vai embora, vai. Já não parava chorando na minha mesa. Não é que dia seguinte eu tô passando na rua, enquanto ela me diz, doutor, obrigado. Eu falei, obrigado por quê? Já foi solta. Então, a nossa legislação aqui é tão branda, é tão amena, e é tão ineficaz pra combater a impunidade, que já tava na rua no dia seguinte, não perdeu um dia de aula. Agora eu lembrei do apresentador, o Paulo Gomes. Pessoal, um abraço aí ao campo do Santana. Eu sempre falei assim, é o tal do prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta. E o problema é quem prende, que somos nós. Nós gastamos energia, arriscamos nossas vidas, pra depois, né, um conjunto de normas ineficazes que tem no Brasil quando quer liberdade. E a culpa não é de juiz e promotor de justiça. A culpa não é de sim pagador. A culpa é do conjunto de normas e leis que nós temos hoje no Brasil. Então nós temos que modificar o Código Penal, o Código de Preciso Penal. Temos que leis que protejam o cidadão de bem, né? E não do é disso. É a verdade. E as operações, quem que dá o nome das operações? Aqui temos o nome das operações, tipo, eu lembro da carne prata. Só que tem, tipo, pessoas falam assim, não, mas tem que mudar o nome da operação daqui, ser carne powdery, porque as carnes vêm com um papelão junto, né? Aí tem operação Big Brother, que teve um... Foi a operação, ela. Eu vi, é por isso que eu lembrei. Como é que funciona a operação, pessoal? Pra vocês terem uma noção. Quando escolhemos um nome, pra evitar ficar falando a todo momento de algo que nós estamos produzindo. Então nós temos um grupo fechado, compartimentado de investigadores, que é por um fato. E aí nós escolhemos um nome pra determinar qual que é a operação. Quando eu falo em Big Brother, todo mundo já sabia o que que era. E o que que era Big Brother? Uma vergonha que ocorreu aqui em Curitiba. Nós íamos cumprir mandatos em determinados bairros, nunca conseguia prender ninguém. E nós pensamos, mas onde é que tá esses olheiros? Eu não achava os olheiros, eu não achava os olheiros. Olheiros tava em aquela poste. E sabe quem pagava energia elétrica das câmeras? Você, cidadão do IPN, que tava nos assistindo. O bolinho, o bolinho da Globo. É isso aí, esqueci. Eu acho que o Bolsonaro assim tem o Big Brother, né? É. Atenção. Delegado Tito tá chegando. Acho que era mais velho do Tito. E aí o delegado Tito chegava, mas eu encontrava ninguém. Todo mundo compre o presente do começo ao senhor. Tudo bem, pausar bem, o senhor quer tomar um café. Quem que vai pro Paredão? Não ia ninguém pra Paredão daí. Porque as câmeras já faziam uma bandidagem, se esconderam em algum lugar. E aí descobriu o quê? Descobriu umas câmeras. Por isso a Operação Big Brother, que era um grande conjunto de câmeras que controlavam todo o bairro. Capivara significa o quê? Eu nunca fiz a Operação Capivara, né? Mas me parece que é alguma coisa vinculada. Além do meio ambiente... Não, tem... Tem a Operação Capivara? Não, não foi. Não foi nossa, não foi. Não é Capivara. Tem um negócio que fala com o peixe criminal de alguém. Como é que fala? Antes que dentro de criminais. É, tem uma corrida. Tem uma... Ah, Capivara sim, é usado nesse sentido. Isso. Talvez poderia ser a Operação Capivara se fosse alguém com uma folha corrida muito grande. Se tivéssemos investindo, a ideia não era ruim, né? Operação Capivara. Aí, pessoal, vai ter a Operação Capivara. Gostei agora. Serviu pra alguma coisa aqui, ó. Achei que não servia pra nada. Achei que não passava no psicotec. Achei que não ia conseguir nem me fazer entrevista. Me deu uma ideia, a Operação Capivara. No sentido de Capivara, sinônimo de antecedentes criminais. Então, a próxima operação que eu tiver com alguém com muito antecedente criminais, que é a grande maioria, né? Vai ser a Operação Capivara. Caramba, a pergunta foi assim. O apresentador falou assim. Bom, é... Delegado Tieto, essa Capivara tem no... Tem no passeio público? É, vamos falar isso. Eu vou dizer que essa Capivara tem no passeio público, tem na rua, né? Tem nos bairros. Tem em tudo que é lugar, infelizmente. Mas sabe onde é que devia ter essa Capivara? Só na cadeia, porque lugar do bandido é na cadeia. É na cadeia. Agora uma pergunta íntima. Olha a pergunta que eu vou fazer aqui. Eu tô querendo ser preso. Vai ter alguém preso aqui, pessoal. Vai ter alguém preso. Que desgraça. Misericórdia. Meu Deus. Desacato a autoridade. O senhor prefere usar... Ué, cara, deixar o bicho solto ou... Samba, canção e deixar o bicho preso. Pessoal, aqui, lugar de bandido é na cadeia. Então é bandidão. Então, sempre preso, né? Sempre na cadeia. Então, não tem essa história de fazer uma coisa na rua e outra em casa. Aqui, por exemplo, sabe quem que manda? A mulher. A minha esposa. A delegada. Que é a delegada, porque tinha duas opções, né? Ou mandar ou ser feliz. Sabia-se por isso? Ser feliz. Sim, senhora, querida. Tá tudo certo. Ah, tem que fazer isso. Beleza. Eu vim numa paz. Hoje eu respeito pra canão. É quem tem, tem mesmo. Tá? Não tenho problema nenhum em casa. É só me chamar, mandar. Siga meu conselho. Siga o meu conselho. Prisão de intestino, né? Dentro, dentro é a mulher. Prisão aqui dentro não tem, porque aqui não tem bandido. Prisão de ventre, prisão de intestino, só lá fora. Mas você nunca comeu alguma coisa que deu alguma coisa? Não, não. Eu sou fiel. Comida só em casa. Não, eu tô falando comida mesmo de alimento, assim. Nunca teve problema intestinal? Não, não temos problema de nem uma natureza. Somos firmes, somos fortes, não temos medo. Até a morte, pessoal, tem medo de nós. Que firmeza? Pra mostrar o temor dos bandidos. Já teve algum autorizado que vocês tinham a impressão que gostavam de ser preso de tantas vezes que vocês iam buscar ele? Não da delegacia de homicídios, mas vou te dizer. Em outras delegacias que eu trabalhei, principalmente delegacias que tratavam da proteção da mulher, da lei Maria da Penha, nossa, eu tive presos que eu fiz o Flamengo. Eu tinha dezenas de vezes, né? Acho que gostavam de bater na mulher e gostavam de ser preso. Não, não dá. Não tinha outro motivo. Cuidado com o meu gato aí. Esse aqui é o Silver. Silver Antônio funciona a bariqueira. Pega ele ali. Mas tem um cuidado. É o Silver? É o Silver. É o Silver. Vai ser o Silver. Ai! Mostra o Silver aí. Mostra o Silver, pessoal. Silver é o nome de marca. Silver Scent. Olha o que é. Não, é o... Na realidade, eu vou te contar, isso aqui é um Rottweiler. Um Rottweiler disfarçado que trabalha com isso. É o Riemann? Sim. Então, por exemplo, eu vou com uma operação. Eu vou com uma operação, né? E ele vai disfarçado. O pessoal diz, nossa, um gatinho fofinho, macio. Não vai fazer mal nenhum. De repente, ele se transforma num Rottweiler, né? De 80 quilos. Com dentes de metal. E trucidam os criminosos e protegem você, cidadão de bem. Não se engane. O Silver pode ser maligno. O gatinho vai ficar famoso também. Olha a minha cara de chagada. Eu tô com sono, gente. Lembrando que a pergunta secret que eu vou fazer pra o delegado de Giro Barca é uma brincadeira, tá bom? Não devem a sério. O que o pessoal tá mais preso? STF ou Arquitica? Sem dúvida alguma, é nossa corte constitucional, né? Dá muito mais resultado. Tem muito mais efetividade. Eu burri, não. Olha eu burri. Agora tem dois burros. Agora eu? Esse aqui é o Tico, né? Quem deu o nome dele foi meu filho, porque ele é Atlético. Só que a última vez que ele foi por jogo, ele perdeu a cueca no caminho. Perdeu a calça lá. Tá de cueca. Eu delegado toma café numa xícara e na outra tem uma rosquinha. E esse é a coisa do Simpson. Nossa xícara aqui, ó. Xícara de caveira, pessoal. Aqui, ó. Tem uma delas aqui, ó. Tá vendo, ó? Xícara de caveira. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Várias, gente. Tem a xícara do Atlético. Você gosta de café, então? Ó. Você gosta de maixão de café? Gostamos de café, com certeza. Você cafeteira, Ricardo? Tenho cafeteira. Sempre faço café, ó. Essa aqui é uma xícara que eu ganhei do Comando Geral da PM, ó. Me susta, eu achei que ele ia falar assim, essa aqui é a xícara que eu ganhei do Comando Vermelho. Não, no Comando Vermelho aqui, nós não ganhamos nada. Não temos nenhuma relação com o Comando Vermelho, pelo contrário. Agora temos um recado de um ex-presidiário, de um ex-presidente também. Você é um delegado que postou um vídeo dele na sua rede social, tá? Companheiros e minhas companheiras, eu tô aqui. Não tô perto do Sérgio Moro, delegado aqui. Você que postou um vídeo na sua rede social, mas eu não tô acordando minha pessoa, companheiro. Você sabe o que é ser preso, companheiro? É que é um ano importante da cadeia. Não sei o que é ser preso porque eu não cometo crime. Mas vou dizer uma coisa. Pelo número de crimes cometidos por vossa excelência, um ano foi pouco, viu? Saiu barato. Nós tivemos agora um deputado federal que tomou nove anos de cadeia, oito anos e nove meses, em regime fechado. Só que foi indultado pelo presidente da república por criticar a corte constitucional. Então, o senhor, né, que ficou há menos de dois anos preso... É porque eu não sou presidente, companheiro. É que eu posso, né? É, na época não era presidente, não, né? Mas ficou pouco tempo. Ficou pouco tempo. Acho que precisa ficar mais uns trinta anos. Olha aí, companheiro, por que você... Você... Vou repetir a pergunta. Apesar que você ser cavado, já tem a sensação de ser preso, companheiro. Mas sabe o que é ficar dentro de uma tela? Claro que a minha tela não era... Não era igual a dos outros detentos. Não era... Qualquer tamanho da tela mesmo. Você sabe o que é seu emprego? Você tá dormindo. Nove horas da manhã que ela era trapezezada na frente. Acapando lá. Nove horas da manhã, todo dia. Bom dia, presidente Lula. Bom dia. Bom dia, o cachete, companheiro. Eu não sou bem. É, realmente, no resto do cumprimento da pena, que deve advir daqui a um tempo, né? Porque foi cumprido só, me parece que dois anos. E pelos crimes, né? Corrupção, peculato, né? Organização criminosa, falta um bom tempo ainda de prisão, né? Eu vou pedir pro pessoal que não lhe dê mais bom dia no resto do cumprimento da pena. O que o senhor acha? Já houve alguma abordagem pro suspeito? Ele acabou? Outro dia teve uma coisa, ele correu, escondeu no lar. Se escondeu no lugar, sempre, né? Mas que ocorreu um problema de cunho intestinal, sim, tivemos. Tivemos. E tive uma vez, uma situação aqui no pico, no pico, no pico, no pico, no pico, no adolescente. Um rapaz que estuporava crianças, nós prendemos ele. Quando chega na delegacia, ele tava um odor fétido, adivinhando disso. Pessoal, falei, pessoal, limpa as botas aí, limpa a roupa, porque daqui a pouco até tem imprensa, né? Pra não dar uma satisfação pra sociedade. E, tipo, da gravidade, do crime, do que, uns 5 anos atrás. Aí o pessoal olhou as botas, não tinha nada, de repente ele ali, sentadinho, aquele corajoso, aquele bandido que escutava a criança. Aí ele disse, doutor, eu que defiquei, nosso moço. Ah, que nojo. É que teve um vídeo, né? Ele era corajoso, era corajoso com pessoas impossíveis, por suficientes, fracas. Mas encontrou um delegado xerifão, né? Fez o quê? Cagou. Os tipos da fralda, colocaram um bumper, sabe? Cara, aqui teve um vídeo que o cara viralizou, da polícia que foi fazer uma abordagem também. O cidadão cagou, tava na rua. Ele foi na rua, isso que aconteceu? Ou foi já na delegacia? E ele só foi na rua, no caminho pra delegacia. Então, aí eles emprestaram uma vata, o morador que tava na rua, e eles lavaram com a vata. Olha aí, o cara gravando assim, olha aí pessoal, tá vendo? O cara, bordamos o cara aí, cagou nas calças. E pra colocar dentro da viatura? Não tem cheiro. Realmente é um problema, mas faz parte do tacuá. É. Então, quem lhe conhece e lhe segue nas redes sociais, sabe que você frequenta jogos de futebol. Não é porque é delegado, né? Tem que ter o seu prazer, né? Vai jogar de futebol, ações solidárias, cinema, oposto de cinema também. Qual que é o procedimento quando você tá num lugar aberto e com várias pessoas? Eu vi um vídeo que quando um policial militar, quando ele tá num lugar aberto, ele tem que ficar bastante prestando atenção, acho que, nas mãos, na cintura. É esse, por aí? É, você sempre tem que medir o local que você vai, não avisar com antecedência, né? Então, o jogo de futebol, que tem 30 mil pessoas, eu não vejo problema em comparecer. É, obviamente que se você frequenta certos lugares, vai sempre a esses lugares, você cria oportunidade pra pessoa que quer te fazer um mal, ele te encontra lá. Então, você evita isso. Mas, realmente, nos locais que a gente vai, nós cuidamos com a aproximação de pessoas com a dúvida estranha. Isso faz parte do nosso procedimento, né? Sempre sentamos, né, como se diz, com as costas pra parede, né, evitamos locais em que possa haver tumulto, que possa haver briga. Então, você é um conjunto de... Em atletiva, né? Em atletiva, com torcida única, agora não tem mais problema. É, só no terminal. Você não vai passar no terminal de hora, mas eu não vou pro terminal de hora. O senhor não faz academia? Academia de nascimento é fácil, ó. Eu fazia academia também, fiquei um mês, parei, dá pra ver por quê, né? Por que você fez academia? Já teve alguma perseguição, já que vocês tiveram que correr pelo mato, subir, pular muro, um telhado? Ou esse tipo, esse jeito, tipo, ah, eu sou delegado, né, esse já não é meu papel. Então, até eu sou um delegado operacional e um delegado de gabinete. Então, no meu gabinete, obviamente, eu trabalho com pessoas, represento por temporárias, por preventivas, faço indiciamentos, mas eu também vou para a rua. Agora, eu acompanho meu policial, eu acompanho o cumprimento dos mandados. Então, já foram situações que eu tive que ajudar meus policiais, correr atrás de pessoas, né, subir telhado, pular a cerca, né, no bom sentido, viu minha esposa? Pulei a cerca, minha esposa, só, esposa querida, delegada, Tatiana, pulei a cerca somente, tão somente, no cumprimento para os mandados de prisão temporária e preventiva, tá? Falando nela aqui, ó, eu acho que você adivinhou, eu acho que você adivinhou que era o próprio... Eu tenho medo, pessoal, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, delegada Tatiana. Eu acho que você adivinhou que era o próximo assunto, ó, onde e quando o senhor encontrou a sua esposa? Por acaso, você via lá, interrogando ali, falou assim, é, essa que eu vou casar. Qual é que foi? Eu, ela me prendeu uma vez, né, me botou na cadeia e eu tô preso até hoje, casamento, obviamente. Vamos falar um cedo, onde é que você comprou a sua esposa, a delegacia? Vocês estudavam juntos? Na realidade, eu conheço ela há muito tempo, somos da mesma cidade, caçador, oeste catarinense, e ela era estudante de Direito, quando eu conheci ela, eu era professor, mas na época nós namoramos relacionando, no momento posterior, quando ela estava se formando, eu fui professor, na dieta a turma dela, né, e aí nós já estávamos namorando, isso já faz uns 18 anos. Olha que bom. Agora, qual a dica que o senhor dá pra casa, ou seja preso? Eu acho que, quais seriam os motivos que eu seja preso? Tanto que até eu estava uma vez andando por um parque, tinha um menino menor de idade, né, aí ele falou assim, eu não lembro, ah tá, era umas 10 meninas, eu estava me xingando, isso aqui, eu peguei, falei assim, bom, e epa, o senhor levou, me xingou, peguei, cheguei de volta, só que eu xingava, me xingava, ah, segue isso aqui, eu fazia piada, né, eu fazia piada, aí ela falou assim, ah, aquele papinho ali, assim, malfoco, eu não sei se mas xingava ele, tá aqui, ela chegou perto de mim. Ô, tio, se passa tranquilo, tá, que eu vou fazer uma denúncia contra você, eu vou fazer uma desculpa de verificação ruim. Quer que eu chame um táxi? Denuncia, vai lá, quer um Uber? Quer um Uber, quer um táxi? Turn down, boba! Ó, você pode ser preso por tráfico, por homicídio, já matou alguém? Não, já me desrogas? Não, anda armado ilegalmente? Não, não, anda armado? Ninguém se diz. Ninguém se diz. Um ar de fogo, rapaz. Ah, não, não tenho. Não tenho ar de fogo. Eu sabia que você era um desmuniciado. É, des... E desde o meu lado também, desde o meu lado. Qual que é a diga que você acha que caso seja preso? Ah, contrata um advogado? O Igor Hogar, boa! O que você acha de contratar o Igor Hogar? O Igor é um dos grandes advogados aqui do Paraná. A pessoa que compara o Igor Hogar, eu acho que é por causa do topete, né? O Igor Hogar, ele fala tudo bem colocadinho, para imprensa, entendeu? Eu, juntamente com os meus colegas advogados, eu falo desse jeito, roubaram os meus colegas, aquele vacabundo, aquele indivíduo. Ele fala assim, né? Não sei, você está me dizendo. Não tem nada que ver com isso, Dr. Igor, aqui, ó. Isso aqui é coisa do Henrique. É, apesar que meu nome também... Meu nome é Igor também. É Igor Henrique Souza. Ele também é meu xará. Então, um abraço, é... Delegado do Igor Hogar, eu quero assistir entrevistar também. Delegado não, advogado. Eu tô... Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Advogado, Igor Hogar. Agora vamos falar de abordagem policial. Porque, sabe o que acontece? O policial fala assim, abre as pernas. O Cidra, ao invés de abrir as pernas, só dá uma afastadinha assim, né? Aí chega o policial, abre as pernas, fica assim já, ó. Já fica assim, tá? Ele fala, coloca a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça, que vai começar o rebolejo. Já leva a mulher ali. Aí, por exemplo, se você não colocar a mão na sua cabeça, o policial vai colocar. O que acontece? Então, os dedos ficam tudo assim, ó. De qualquer jeito. Ele se fica com a mão aqui e é assim, ó. Não, é... Onde é que você trabalha? Trabalho meu que dono, senhor. O que você faz aqui? Nunca mais vai aparecer aqui. O que é isso, cara? Não, o policial também... O policial também pergunta. Tem passagem? Só de ônibus. Pô, mas eu vou... Tem passagem só de ônibus. Imagina que ele andou pra ser abordado assim. Os abraços, ó. Vamos dar um abraço. Opa! Vamos dar um abraço pra uma moça chamada Ozielin. Nome diferente, né? E o sonho dela é trabalhar com você. Sério. Ô, Rosiele, tudo bem? Vou torcer pra você passar no concurso pra delegada ou pra investigadora e vir trabalhar com a gente. Mas a primeira coisa que você tem que fazer pra querer alcançar isso é se afastar de pessoas erradas. Então, abandona o Igor Henrique. Diz pro Igor Henrique seguir um outro caminho. E você segue o caminho do estudo, da cultura e da inteligência. O que que achou da dica, hein? Foi importante você dar essa entrevista? O cara tem um outro nicho, né? E também deve ser diferente porque, assim, eu digo que eu sou o único do Campo de Santana, da RGN4 aparecendo no Cidade Eleerta sem ser algo em relação ao crime e também foi o primeiro da RGN4 a conversar com o delegado sem ser depondo, né? E sem ser interrogado, né? Esse é o cara que faz a entrevista, menciona o Campo do Santana e daí coloca o Campo e depois coloca o Santana em cima, né? É o Campo dele! Dá pra acreditar no cara bem assim, não? Porque o meu público, como eu falei, ele é infante de número nenhum, só claro, tem adultos também assistindo, né? Mas grande parte é adolescente. Eu acho que passar os adolescentes conhecendo o senhor, porque é claro que a gente deseja que eles nunca precisem de você, né? Porque, né? Então, eu digo, ah, de legal, de crime e tal. Então, Eberto, a inter-relação com a sociedade é muito importante. O nosso objetivo em estar aqui hoje, né? E participar de podcast é justamente isso. É levar uma imagem positiva com a sociedade. Porque o objetivo da polícia não é só prender e punir, é tomar ciência dos fatos e evitar que os crimes ocorram, né? Então, essa inter-relação, como eu já disse a palavra, com a sociedade, nos permite, além de investigar, mudar a imagem da polícia civil. E esse é o nosso objetivo com essas entrevistas, esses podcasts. Isso aí! Pessoal, esse cara é muito chato. Também eu fui dar entrevista para um humorista. O que eu tive que fazer? Eu tive que prender o humorista. Então, senhor. Para a alegria de vocês, então, o que nós teremos? Sou inocente, nada a ver. Nós teremos 20 anos de prisão para o humorista. 20 anos de prisão para o humorista. Eu não vou ter filha. Sigam o Henrique Souza, tanto no YouTube, quanto no Instagram. E aí A CIDADE NO BRASIL